E aí meu povo, como é que vocês estão? Eu sou a Miki e hoje nesse vídeo eu vou te dar 5 dicas de como aprender um idioma muito fácil, pode ser qualquer um que você queira aprender Mano, cola nesse vídeo porque a última dica eu garanto que você pode aprender até 30 palavras por mês E depois de alguns meses você estará falando, se acabando do seu idioma Tá tudo bem, tu também tá tudo bem, vamos ver se tu tá bem, bem 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 Hoje eu vou te dizer como eu aprendi a falar 5 idiomas muito difíceis É, isso não é tão mácula, mas é tão mácula Você só tem que acreditar em você mesmo Sim meu povo, acredite em você mesmo, você pode assim como eu posso Pessoal, muita gente me perguntou no Instagram como eu aprendi a falar o inglês Então eu vou resumir muito rápido aqui pra vocês É, conheci o meu carequinha, meu holandês, vim pra Holanda e sofri muito aqui nos 3 primeiros meses Porque sim, eu aprendi a falar inglês em 3 meses Mano, eu sofri, sofri que nem um cachorro passando fome Sofri sim porque eu não sabia falar nada Sabe que era nada? Pra não dizer nada, sabia só 3 coisinhas What's your name, where you come from E o que mais? My name is Eram as 3 coisinhas que eu sabia falar em inglês, amor Mas quando eu cheguei aqui que eu vi que o negócio era forte E o meu marido muito sábio chegou pra mim e disse Você vai aprender a falar o inglês ali ó, na raça E eu fui, 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 fui e consegui Mas quem quer saber mais dessa história Eu vou contar no final uma noticiazinha pra vocês E aí a gente vai ficar assim ó, juntinho Muita gente diz que falar algum idioma é um dom Não meu amor, não é um dom, mana Isso é muita força de vontade, perseverança e querer aprender Isso sim, não é nada de dom Porque todo mundo é capaz de aprender um idioma novo Basta você querer e se empenhar Mas deixa de enrolação, vamos logo a primeira dica Primeira dica Gente, você tem que viver o inglês Você tem que respirar o inglês Você tem que escutar músicas em inglês Você tem que assistir seriados em inglês Mas tudo isso sem legenda Ah, mas como assim eu vou ficar voando? Sim, treine a sua memória Treine o seu subconsciente Porque assim ele vai se acostumar Mesmo sem você entender Porque gente, eu fazia isso sim Quantas vezes eu pegava a letra de alguma música Ficava ouvindo, repetindo as palavras Depois eu fui só aprender as traduções E isso me ajudou muito, tá? Segunda dica Coloque post em todos os cantos Que é post? Post são aqueles papeizinhos pequenininhos Aonde você vai escrever uma palavra em inglês E colar em todos os cantos Aonde você puder Por exemplo Uma mesa Cola na mesa Table Na cadeira Chair Na porta Door Tá? E aí você vai Sabe? Toda vez que você olhar pra cadeira Chair Olhar pra mesa Table Olhar pra porta Door Tá? E coloca E você vai já aprendendo algumas palavrinhas Mas não bota tradução Só cola Que aí você já sabe o que significa Porque olhando a gente aprende muito rápido Terceira dica Aplicativos Meu pai Se na época que eu tivesse aprendendo meu inglês Eu tivesse alguns aplicativos pra me ajudar Eu tinha falado assim como um nativo Meu inglês eu digo sim Que é bem avançado Porque eu consigo tirar uma conversa assim de horas Sem tá engatando Mas se eu tivesse aplicativos Onde ele vai te ajudar Vocabulário Vai ajudar muitas coisas Gente Eu ia falar como um nativo Mas aplicativos te ajudam muito Tem vários aplicativos Por exemplo Esse aplicativo Esse aqui é o que eu mais gosto Por quê? Porque ele mostra as fotos E ele fala Você ouve e vê Então você aprende muito rápido E você pode repetir A quarta dica de hoje Veja desenhos infantis Gente Vocês não sabem como isso ajuda Quando eu cheguei na Holanda Eu aprendi muito, muito, muito holandês Assistindo desenhos infantis Como a Dora Porque a Dora ela fala Ela repete muito, 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 muito As coisas Porque os desenhos infantis Falam devagar Mostram muita imagem E repetem muito Então com isso você vai aprender Muita coisa Vendo desenhos infantis E antes da última dica Eu estou fazendo um grupo No Facebook Onde a gente pode discutir Sobre vários assuntos Porque muita gente me procura No Instagram Se você não tem meu Instagram Tá aparecendo aqui embaixo E me procuro também aqui no YouTube E eu não tenho como responder todo mundo Mas no grupo, gente Eu vou estar lá toda semana Vou fazer live Então se você quer participar do grupo Tá aqui embaixo Acesse o link Segue-me no Instagram E outra coisa também Se você tá assim, ó Voando E você quer sim Fazer um curso de inglês Gente, eu achei esse curso Que vai estar o link Aqui embaixo também Online Que pode te ajudar Muito, 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 muito Pra que você possa aprender O seu inglês mais rápido Eu também faço um curso Online de francês Gente, eu aprendo Eu acho que eu aprendo muito mais Fazendo esse curso E que eu acesso a qualquer hora Quantas vezes por dia Eu quiser Do que indo uma vez por semana Numa sala de aula Mas deixa de coisa Os links estão tudo aqui embaixo Participar do grupo Quiser fazer esse curso de inglês Que não é meu Mas tá aí embaixo também Eu achei excelente Vai te ajudar muito Vamos logo pra última dica É o seguinte Olha Você tem duas mãos Nessas duas mãos Você tem Aqui, ó Essa parte da mão Que é onde você tá lavando louça Você olha pra ela Você vai escrever alguma coisa Você olha pra ela Você tá cozinhando Você olha pra ela Você pega o celular Você sempre olha pra parte Dessa mão Tá aqui Como vocês podem ver Tem até alguma coisa Marcadinha aqui Deixa eu ver se foca Não foca Tá aqui Gente Quando eu estava aprendendo A falar o inglês As minhas mãos Essa parte aqui das mãos Foi o que eu aprendi Mais rápido Por quê? Todo dia Até hoje Como eu aprendo O meu francês Eu escrevo uma palavra nova Aqui Sem colocar a tradução Eu escrevo nas duas mãos Por exemplo Hoje Aqui está escrito A gauche A droite Esquerda Direita Então você também pode colocar Na sua mão Uma palavra em inglês Se você não sabe nada Coloca Door Table Window Coloca aqui Tá? E não traduza Se você esquecer Vai lá no tradutor Olha de novo O que ela significa Mas Gente Isso aqui Ajuda muito Se você colocar Todo dia Uma palavra Só Pra que você Possa aprender No final do mês Amiga Você vai Tá falando Trinta palavras Se você fizer isso Eu te garanto Porque isso Sabe Me salvou Na época Que eu estava Aprendendo a falar Porque Eu não ia estar Todo tempo Tirando o papelzinho Do bolso E olhando Tirando E olhando Tirando E olhando Não Eu sempre Eu sempre escrevia Ela aqui Sabe Eu escrevia Da forma certa E as vezes Eu escrevia Da forma que Eu sabia Falar Embaixo Mas eu não Colocava a tradução E toda vez Que eu olhava Para a palavra certa Eu ia ver Como era que Eu ia falar Da forma que Eu ouvia Por exemplo Window Eu colocava Window E aqui embaixo Eu escrevia Como se Eu entendesse O Window E aí eu repetia E olhava Porque aí você aprende A forma certa De escrever A forma certa De falar E aí você Não vai engatar Porque Qualquer língua Na face Da terra É um quebra-cabeça Você vai aprendendo As palavras Depois você vai Aprendendo os verbos E quando ver Meu amor Você vai juntando O quebra-cabeça E aí você forma Frases Como eu já sei Os verbos Do francês Eu só estou aprendendo Muitas palavras Para no final das contas Eu juntar As palavras Junto com os verbos E aí eu formo Uma frase Perfeita Testa Porque se você Passar o dia todo Treinando uma única palavra No próximo dia Você vai ver Que você nunca mais Esquece Essa palavra Que você aprendeu No dia anterior E aí você vai Para o outro dia Aprender O dia todo Uma palavra só E quando você Ver no final do mês Você tem ali Já 30 palavras Já feitas Assim Da sua cabeça Que você Não vai mais Passar por Perrengue Tá? Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Desse vídeo Dá um like Compartilha Se inscreve no canal E eu posso contar Mais das minhas Historinhas Quem está querendo saber Como foi que eu cheguei aqui Como eu realmente Aprendi o inglês De cabo a rabo Eu vou estar lá Nesse grupo Do facebook Onde eu estou montando E a gente vai ter lives E eu vou falar De vários assuntos Que eu venho a trazer Aqui também No canal Tá? A gente se vê No próximo vídeo Meus milionários E fica até lá Um beijo a todos E eu estou ficando magra Tchau Depois eu venho contar Para vocês O que eu estou fazendo Tchau Tchau